Saída para o Santos, o árbitro autoriza e a bola rola, você curte o melhor da Copa do Brasil numa terça-feira recheada de grandes jogos, vem para dentro, vem para cima do Rael, levantou para a área, vem o desvio de cabeça nas mãos do Bruno, Braga, atrás o passe para o Pirani de Canhota, ela passa em cima do gol e vai embora. Agora, cobrança de escanteio, bola perigosa, a defesa tirou, o rebote para o chute de primeira, passa queimando a grama próxima da trave na bomba do Alisson, por trás, para ter a noção exata de como ela vem, de como ele chega, para essa batida firme de pé direito, o goleiro deu o rebote, ele é a chance do gol! 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 Caio Jorge para o Santos! Habilidade pura agora do Michel, lençolzinho e ele complementa. Tabelinho do Santos, jogada de linha de fundo, pintou o passe, Lucas Braga, que bola de calcanhar para o Marinho, dá um tapa nela a Bruno! Muito bem, a bola já está rolando, o Santos com o mesmo time, Tales é a novidade, nesse Cianote que vai correndo atrás do gol de empate, né, para minimizar o problema. Cruzamento lá para dentro da área, Felipe e Jonathan ergueu, ela vai sobrar no Marinho, ajeitou, ainda Marinho, vem para a finta, ganhou, linha de fundo, bate forte para o meio da pequena área! Desvia, desvia Caio Jorge jogando pela linha de fundo, defesa do Santos agora se projetando para fechar o espaço, ela foi batida no cantinho, Caidon para fazer a defesa! Falta batida, finalização, gol não vale! Olha o Santos roubando bola, quem sabe agora o segundo Marinho, Bruno! Bruno faz uma extraordinária defesa na pancada do Marinho! Olha o Santos, trazendo o time à frente com o Marinho, pisou, de canhota, levanta, bola fechada, joga para fora, para fora cai o Jorge! Genha Mota cruzou de primeira, bote na trave, depois de Bruno tocar nela! Concluiu de primeira Marcos, Guilherme e Bruno foi determinante de novo para que o Santos não chegasse ao 2x0! Para ficar já dentro da grande área, Caio Jorge rolou de lado para o Marinho, salva o zagueiro, voltou no Marinho! Gol! Gol! Está interrompida a sequência de derrotas do Santos!